Nós temos dois eixos principais de problemas. O eixo social, desigualdade, o eixo ambiental e o conjunto desses impactos. Na área social, o Brasil avançou imensamente. E o curioso é que esse avanço na área social, ao gerar uma dinâmica de demanda e de estímulo de atividades e tirar aquelas pessoas da modorra, tudo que se dizia, o pobre se receber o dinheiro vai se encostar, não. Ele acorda, ele passa a ter oportunidade. Então, o social dinamizou o econômico. Agora, o econômico tem que ser pensado de maneira a não destruir a base ambiental do planeta. Isso é muito complicado. Você pode aumentar a produtividade no campo, enchendo de agrotóxicos. Com as chuvas, isso filtra para os lençóis freáticos, acuíferos, guarani e outros. E aí você tem um problema. Não há tecnologia para descontaminar lençóis freáticos. Agora, no conjunto, a imagem aqui também é extremamente positiva. Em 2002, nós tivemos um desmatamento da Amazônia de 28 mil quilômetros quadrados. Isso é gigantesco. Em 2013, o desmatamento da Amazônia foi da ordem de 5 mil quilômetros quadrados. Ou seja, se dividiu praticamente por 5. É um imenso avanço. A vitória não é só indo atrás de quem desmata a Amazônia. Foram pressões políticas feitas pelo governo Lula e depois pelo governo Dilma, em cima dos grandes compradores de matérias-primas, dos grandes matadoros que gostam de desmatar para poder soltar o gado, dos grandes produtores de soja, para gradualmente se fazer um conjunto de mudanças de tecnologias de produção para proteger a Amazônia. Isso é um imenso avanço. Há outros avanços que é, por exemplo, a parte da hidroeletricidade. O Brasil é um dos países que mais tem energia limpa. Na produção de energia elétrica, a ordem de grandeza, 70% vem de usinas hidroelétricas. Muito se tem falado, Belo Monte, etc., sobre o drama ambiental que isso gera. Não é minimizar. Você em Belo Monte, você está desmatando 600 quilômetros quadrados. Só que os grandes do agro, da madeira e da pecuária, estão desmatando ainda 5 mil quilômetros quadrados por ano, todo ano. E aí que está o problema. Agora, você vai desmatar uma vez, você vai alagar 600 mil quilômetros quadrados, tudo bem, mas você vai estar gerando energia limpa. Então, o Brasil, em termos de opções energéticas, está com um caminho bastante positivo. Nós temos um outro conjunto de dimensões ambientais que, em meio ambiente, o pessoal, às vezes, reduz ao verde, aos passarinhos, borboletas, a coisa, francamente. Quando você faz, por exemplo, essa construção, hoje, de um milhão e meio, praticamente, de casas populares, essas pessoas que têm acesso a uma casa decente, que vão estar vinculadas a um sistema de água limpa, que vão poder fazer uma recolha de lixo decente, tudo isso é meio ambiente. Quando você lança um programa com plano nacional de banda larga, e é uma batalha que tem que continuar, hoje, 50% da população está com acesso à banda larga internet, isso tem muita importância, em termos ambientais. Por exemplo, uma cidade como Piraí, que instalou o sistema Wi-Fi urbano para todo mundo, como São Paulo está instalando agora, em praça, em diversos lugares, que vai cobrir toda a cidade, você quer resolver o problema? Em vez de você tirar o carro ou pegar o ônibus, o que você faz? Quem viaja são os bits, certo? E isso não tem impacto ambiental, certo? Então, na realidade, você começa a repensar as cidades em torno de todo o sistema, da conectividade do país, sem falar das economias que você gera, porque, evidentemente, todo mundo passa a ter acesso a conhecimento e coisas do gênero. Eu acho que nós evoluímos para um modelo, nos últimos 12 anos, para um modelo que equilibra o econômico, o social e o ambiental de maneira coerente. Os muito ricos, naturalmente, querem mais e querem ter o poder. Mas esse modelo, esse modelo econômico, tal como está se desenvolvendo, econômico, social e ambiental, não pode ser interrompido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.